Olá galera do canal, aqui é Simone, aqui é Fabrício Frigini, hoje nós vamos gravar vídeos escondidos, porque vamos gravar aqui da tela do celular do Fabrício, porque eu baixei um outro aplicativo sobre finanças, continuando a sequência de dicas de aplicativos para você, que é um simulador de poupança, ó, tá vendo? Tem dois porquinhos aqui, primeiro eu vou gravar sobre esse porquinho aqui, é um simulador de poupança, olha que bonitinho, o porquinho! É o Pig! Vamos abastecer o Pig, vamos abastecer, coloquei aqui, vou até apagar, porque eu já tinha feito um cálculo aqui antes, que eu achei interessante esse aplicativo, ele é mais completo, um pouquinho mais completo que o outro que eu havia mostrado para vocês antes, porque ele mostra a tabela todinha. Então, vamos supor que você está querendo fazer o seu plano, né, de aposentadoria e vai começar a investir com mil reais. Você tem mil reais para investir? Então, aplique, comece a aplicar com vinte mil, com mil reais. Quanto que você pode depositar por mês para o seu projeto de plano de aposentadoria? Vinte reais? Trinta reais? Quenta reais? Cem reais? Lembrando que quanto maior o volume, quanto maior for o valor que você depositar, mais rápido essa bola de neve vai crescer. Quanto menor, mais difícil, mais demorado vai ser para poder fazer o efeito bola de neve, né? Então... Vamos fazer um depósito mensal de cento e cinquenta reais. cento e cinquenta reais. Vamos colocar aqui. E, às vezes, a gente paga cento e cinquenta numa calça, no final de semana, numa pizzaria, no churrasco, né? Então, custa tirar pelo menos cento e cinquenta por mês para você planejar a sua aposentadoria? Então, pensa um pouquinho aí também, né? Taxa de juros. Digamos que você consiga um investimento em... de renda fixa num valor bem, bem tranquilo, assim, que todo mundo consegue fazer na faixa de dez por cento, onze por cento, onze por cento, doze por cento. Em cima de doze por cento, a gente já fica um pouquinho mais arriscado para quem não tem tanto conhecimento, mas você consegue uma taxa de dez a doze por cento quando você abre conta nas corretoras, tá? Então, vamos colocar aqui uma taxa de doze por cento ao mês? Não. Ao ano anual, doze por cento. E o prazo? Se você é novinho na faixa dos vinte anos, então, você vai colocar os trinta e trinta e cinco anos. Se você já tá mais na faixa dos trinta e poucos anos, você pode colocar uns quinze a vinte anos, dependendo da idade que você quer se aposentar. Com cinquenta e cinco, com sessenta, com sessenta e cinco, qual idade que você pretende se aposentar? Cinquenta anos? Então, você que vai definir aqui, tá? O prazo. Digamos que você tenha vinte anos e quer se aposentar com cinquenta anos. Trinta aninhos. Vamos colocar trinta anos aqui de prazo. Vamos calcular. O que você investiu foi cinquenta e cinco mil. Os juros que você recebeu, juros compostos, olha a mágica acontecendo. Quatrocentos e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos. O montante final, você tem quase meio milhão, você tem quatrocentos e oitenta e dois, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos. E isso, você começou com mil reais quando você tinha vinte anos, aplicou todos os meses vinte e cento e cinquenta reais, procurou investimentos com uma taxa de doze por cento ao ano, um prazo de trinta anos, você tem esse montante. Olha aqui a tabelinha do lado, aqui eu tenho toda a explicação de toda a movimentação. De mil reais, não tinha juros com mil reais, você começou. Então, o outro mês, ele foi em cima de mil reais, mais os cento e cinquenta que você depositou. Deu um juros de nove e quarenta e cinco. Aí, ele somou nove e quarenta e cinco, mais o valor que você tinha. Aí, foi pra mil e trezentos, mais o depósito que você fez. Vai virando um uma bola de neve. Por isso que a gente fala efeito bola de neve. Porque ele pega o valor que você iniciou, mais os juros que rendeu, mais o valor que você está investindo mensalmente. E aí, vai virando uma cascata. E olha a tabelinha de juros aqui, que legal. No final, lá embaixo, aqui, tem a quantidade de meses. Trinta anos. Deu trezentos e sessenta meses. E aí, o valor que você colocou, cinquenta e cinco mil. Olha a quantidade de juros. Quatrocentos e vinte e sete mil. E o total, quatrocentos e oitenta e dois mil. É muito juros, é muito din-din, não é verdade? E isso é de boa. Dá pra você fazer de boa, não dá? Cento e cinquenta por mês, pra você ter uma aposentadoria tranquila, legal. E depois, com esse dinheiro aqui, ó, você aplicando, você tem uma renda de pelo menos uns três mil reais por mês, se você tem. De três a quatro mais, até mais, se você souber aplicar em rendimentos mais rentáveis, ou se você aplicar em empresas, em fundos imobiliários que pagam em dividendos, você consegue uma renda mensal aí na faixa de uns três mil reais. Se você escolher boas empresas, dois a três. Se você comprasse uma casa num valor desse daí, você receberia um aluguel, o quê? De um salário mínimo, né? Olha lá. Mas se você deixar aplicado em bons investimentos, você consegue um retorno maior. E aí, você pode contar com a ajuda de custo lá do INSS, mais a sua aposentadoria, mais o valor que você deixou investido aqui pra você. Não é legal você aprender a investir, conhecer um pouquinho o efeito dos juros compostos? Espero que você tenha gostado. Esse aplicativo aqui é um simulador, vou voltar aqui, simulador de poupança. É esse porquinho aqui. Não é legal. Então, já sabe. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, ative o sininho, faça os comentários e... Até o próximo vídeo. Tchau!